OlharTV.com, o seu canal de TV na internet. Quase, não dá pra tá rir, raposa. E aí, beleza? Boa noite, nem cheguei já tá aqui a rir. Boa noite aí. Beleza? Legal? Bom, meu nome é Claudio Valgo Mogueira. Eu sou diretor artístico e produtor musical e também artístico e tudo. Eu sou anelinha aí da Estraneta. É, guardador de carro aí, tá ligado? Na frente eu já deixei um. Trabalho muito com perfil. Já chegou um piada pra mim. É, Claudio Valgo, eu posso vender bala pra ti? Não. Não tem perfil pra vender bala. Não tem perfil pra limpar vidro. Como é que é pra limpar vidro? Ninguém quer limpar vidro. Mas tem que rolar uma pressãozinha. A gente tá pressionando ali. Pega a esponjinha, o cabinho aqui, a esponjinha encharcada. Deixa eu me engano. Olha aqui em cima do vidro do carro. Tá limpar vidro. Tá limpar vidro. Tá limpar vidro? 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 Não garantiu os índios. Não é coisa assim, tem que ir lá uma pressãozinha. Ninguém quer. Até pra guardador de carro não é forte. Eu procuro sempre três perfis. Mausão, queridão e o malandro. Como é que é o mausão? Os outros vão encostar o teu carro do lado. Chegar na cânibus. Fala na asa. Ele tá admirando aqui. Encostou, saiu, botou a garrafa ali. Eu! Tá só no olho. Tá só no olho. Pra entrar no estabelecimento ele vai acompanhar aqui. Ó, ó, não vou sentar. Entrou? Ah, só vou te ver. Sacar que ele te viu, tá ligado? Aí na saída... Vai entrar contamina no carro. Ficou lindo. Ficou lindo. De beijinho, abraço, aqueles lobes. Aqueles lobes que rola no carro. Tu vê? Ele vai sair do nada aqui. Vai parar no teu ouvido aqui, ó. Põe no braço. Põe no braço. Só no olho. Só no olho. Põe tá ereto o bagulho ali, põe tá no teu bito. Põe tá chovendo no cacete. Põe tá aqui, põe. Ai o cara vai se ligar que ele tá ali né, velho. Ele vai se ligar e vai olhar aqui. Põe amor. Tem umas moedas ai. Lembrou de moedas, pensou na mulher, né velho. e tem moedas essas mulheres fila, quem é que compra niqueleiro e caminhão, é mulher, velho é, se acolhe umas duas, três bolsas aí que de vez não dá pagode, velho a mulher anda sempre com moedas e elas ainda dizem tem moedas e vai largar na mão do namorado as moedas tudo de cinco e um centavo só que o mausol vai estar esperto ele já vai estar contando na queda das moedas pra mão do louco ele já vai estar contando aqui vinte e sete centavos vai dar a moeda pra ele aqui o mausol tem que ficar de pé daí que tem defesação porra olha pro carro vaza vaza e ele vai vazar mas a próxima vez que ele vier vai ter um milhão de cinco pelo mausol o negócio tem que ser na intimidade tem que ganhar na intimidade já o queridão como é que é o queridão? vai chegar lá no estabelecimento na Cairns de novo eu adoro a Cairns é um lugar que eu sempre tô com a minha sorelinha bombando ali na frente chegar na Cairns com a minha não vai te conhecer eu trabalho sempre com o cara com a visão fototráfica os caras que te veem já te conhecem de novo ah não, o cara já te conhece de novo vai chegar lá com a minha ele diz porra querido vai sair de novo com a beleza com a beleza rodão e uma ginésia uma ginésia ô meu pai ô meu pava azul bonita essa tua mina meu pai que gata que gata bem melhor que aquela vagabunda que tava semana passada ô meu que gata que gata que gata que gata que gata se eu tivesse um moleque não tava aqui agora tá aqui agora tá aqui agora tá aqui agora ô meu muito lito eu vou ficar em cima do teu carro ninguém vai mexer no teu carro eu tô me eu tô aqui o que que é isso aí? exceto de informação com elogia o cara o outro não gosta pra ele sempre ou então é o moelhinho a duas folhas agora como é que é o malandro? o malandro já é o seguinte o malandro vai chegar vai tá lá vai tá lá vai ser o malandro na escateria chegar com teu carro vai encostar lá chegou chegar lá vai se escondendo gostei que vocês gostam de se esconder o malandro só vai te ver que assim sai do teu carro o malandro sai do meu flitê porra quem que ele falou? é beleza o filhinho depois e aí beleza cinco filhinhas depois aí tu não vai querer te livrar né ou o direito pá 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 fez aqui velho se fodeu dá dada a sentença quer te livrar tu vai te livrar quando tu sair de lá ele vai chegar aí vai aí meu irmão vai ser feitado mas foi tudo tranquilinho lá pá beleza e aí esse clipe que prometeu aquela hora ali eu vou te cincupila cadê? esse clipe eu tô ali vejo de céu mas cinco pila pá tô dependendo desse ter cinco pila meu pai eu paguei o cargo desse ter cinco pila agora tô do meu ter cinco pila agora vou ter que destacar uma única mão velho olha agora pra que eu ficava mas não tenho nada que pá só tenho dois pila que pá esses dois pila só tô me devendo três pra porra essa coisa chegou no décimo tá ligado? o negócio é assim cara tem que ser assim o negócio é super fiel eu sei eu sei que vocês não gostam estar nele mas a gente se clorifera tanto é que a gente oh meu vocês estão pensando em dar uma festa lá na puta que pariu nós já estamos lá velho não tem fugir tanto é que a gente chama de WWW nós temos sempre antes da informação antes do evento eu já tô ligado velho eu não sei se a minha não porque nós estamos que nem o Highlander velho mas ele nasce assim eu tô indo de comboio hoje não tem eu vou levar legal? então tá beleza guarda as moedas pra mim hein pra jogar o moqueira valeu um abraço olhar tv.com o seu canal de tv na internet